Música Salve, galerinha E aí, tudo bem com vocês, galerinha? Hoje nós vamos gravar um vídeo diferente pra vocês Lá em Cresco, pra Sonho É isso, a galera vai gravar um monte de turno É isso aí, galerinha Não esquece de deixar aquele like E se inscrever no canal Já botei minha camisetinha aí No canal do Túlio Quem não conhece O Túlio já tá pronto Só que o Túlio não vestiu a roupa Vai vestir a roupa Túlio vai ajudar a botar as coisas no carro ali Máscara, as roupas Vou ainda tá gravando Vou ainda tá gravando um vídeo diferente pra vocês Aqui, ó No espelho aqui, né Começou a expressão Só os cabelos da mão, galera Passou um creme nele aqui, tá? Isso aí Isso aí Até a barba Hoje, quase tudo Né, tudo Vai eu, Túlio E a mãe do Túlio, né, Túlio? Já deixou meu pra vocês aí Muito também A gente vai pegar Viagem daqui a pouco Túlio já arrumou a lancheirinha dele Mostra a lancheirinha lá Você tá tudo Eu tenho uma lancheirinha, galera Isso Os preparos de personagem É, e quem preparou Essa lancheira do Túlio aqui Pra levar Isso que eu vim comer lá É a mãe dele A mãe dele A mãe dele A mãe dele Que a produção O barrigão Como é que chama o neném? Laurete A barriga tá redor A mãe dele tá cansada, galera Olha lá E o Túlio vai pegar a lancheira Ele prepara o que que você fez aí, Túlio? Ó Um garrafo Pra reforçar Um salgadinho Ó o Túlio tirando salgadinho Pra cortar Pra cortar o que? A fruta é pra tua mãe, né, Túlio? É Qual fruta é a fruta de gelo? Laranjo E quem você tá levando também mais? Bolacha? Cooks? Pra quem gosta de Cooks e Mirabel de bacon Primeira vez que eu vim bolacha de bacon Galerinha, tem o Galerinha, tem as roupas do Túlio ali Que já tá tudo ajeitado Vou mostrar pra vocês aqui Eu conto que o Túlio vai guardando as coisas aqui Aí Vamos ajeitar as coisas do Túlio Acabei de acender a luz aí O chaveco do Túlio O Fofão tá debaixo da roupa aí Aí o Fofão tá ali Túlio tá levando dois tipos de roupa Tá levando esse aqui e essa outra aqui É isso aí, grande Já né, volto com vocês aí Só não repara o quarto do Túlio Túlio tá com umas coisas jogadas Brinquedo O Túlio tem uns brinquedos ali em cima Super-heróis E essa arma da hora ali, Túlio? Eu sei que qual é Também tem figurinha ali Então, aqui tem o videogame dele aqui Tem uma pipa Que vem igual de pipa aí O Túlio tem pipa também Figurinha Figurinha do Enaldinho Aí, Enaldinho Tem o fã aí E vamos ajeitar as coisas Vamos botar as coisas do Túlio Lá no carro Já né, volto com vocês aí Netulhão É isso aí Bora pro videozão Lembrando que não tá tendo vídeo Na carreira do Mundo Mágico 01 Porque a 01 tá reformando Netulhão Como vocês sabem E a gente Comenta aí quem acha Que ela vai ficar brava Hoje o vídeo vai ser Do Bozó Ferro É isso aí No trenzinho lá A 02 tá lá em Formiga Mas tá muito longe Pra nós ir Então nós vamos gravar No Bozó E na 01 Logo, logo Ela vai voltar E nós vamos gravar Pra vocês aí Pra quem tá pedindo muito Nos comentários aqui Fechou? Bora pro videozão aí Salve rapaziada Acabamos de chegar Aqui entre as corações Aqui ó O Túlio já tá vestindo a roupa Aqui ó O brabo Manda um salve Túlio Salve Tá vestindo a roupa aí Túlio O Túlio já tá vestindo a roupa Aqui galerinha Se arrumando E Irmal o trenzinho Pra vocês O trenzinho tá lá atrás Tá lá em cima Olha lá o trenzinho Já né Afirmar ele pra vocês O Túlio tá vestindo a roupa Aí ó Já né Volto com vocês O Túlio Pronto hein galerinha Fechou? Bora arrumar aí né Túlio Bora Fala galerinha E eu tô vestindo vocês Então Ouvos de chaves ó Já cheguei aqui Vocês tinham visto Eu arrumando aqui ó Já peguei o chaves O brabo E já tô pronto E hoje Vocês podem ver ó O trenzinho tá lá atrás Tem gente entrando hein E aí Sai De leão De leão hoje não Vai de fofão Hoje ele vai de chaveco Hoje não vai de fofão Né Tu? Não Roupa de papel né Sim gente Roupa de jornal É bora o viduzão E já né Volto com o ônibus Ok Salve salve rapaziada O trenzinho já vai sair já já A turma já entrou no trenzinho Tá cheio de gente aí no trenzinho É bora o ônibus Vamos lá então Vamos lá Vamos lá Vamos lá O que tá no trenzinho é ele Que bom é esse carro Quem tá no toque é ele Didi Nescal Is on my conscience I'm thinking maybe I should get it out I don't want to sound a gun I think that I was one thing If there was something next to me Now I wanna Pick it in the skin Yeah Pick it in the skin É a tua promessa Nunca jurado que tudo é dia Que é vista ao mais Contar na casa Tchau Carreta Ovelha mixe é o melhor de todo final 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 Alegria pra toda a família. Salve, rapaziada. O William Mix de Itamarajú, Baila, sempre as melhores pra vocês. O William Mix de Itamarajú, Baila, sempre as melhores pra vocês. O William Mix de Itamarajú, Baila, sempre as melhores pra vocês. O William Mix de Itamarajú, Baila, sempre as melhores pra vocês. O William Mix de Itamarajú, Baila, sempre as melhores pra vocês. O William Mix de Itamarajú, Baila, sempre as melhores pra vocês. Música Salve rapaziada Música É isso aí, o trem, entra aí, ó Salve, salve Música 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 Vou formar do cabelo azul aqui o chaveco daqui pra cá Galerinha, já o creminho já vai sair aqui, vamos fazer o creminho daqui O creminho gostado como vocês viram ali e esse aí, esse já vai caber lá pra baixo e o creminho já vai ter saído então, antes de entender, deixa dentro de hoje e se inscreva no canal Galerinha, moreando aqui o Túlio, acabei de ver o negócio que ele botou a espuma, ele botou a camisa aí e tudo É, tem que arrumar espuma aí, hein Pra botar nessa máscara aí, fechou? O Joãozinho tá de palhaço ali hoje O palhacinho, manda um salve, João Salve, galerinha do canal Tudo segura, tudo bem, tudo bem É isso aí, o brabo tá hoje com nós aí, ó Moleque dança muito Salve, rapaziadinha Os meninos vão dançar, o tulhão tá aí de chave Moleque dança muito Moleque dança muito Moleque dança muito I'm not gonna run until you're done Pretending you don't need anyone I'm standing naked I'm standing naked I'm not gonna try to you decide You're ready? You're ready for your drive It's not gonna make your head It's not gonna make your head You're ready for your drive I'm not gonna try to you I'm not gonna try to you Uhul! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL